Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo No canal mais um vídeo Los peores games de anime de qual canal? Do Viajante Galife, mano Fiel Maximoff, tá ligado? Eu amo esse canal, mano, amo Então sei mais de longe? Bora Para falar a verdade, eu acho que uma das coisas mais satisfatórias que existem É tu ser fã de um anime Depois de descobrir que esse anime tem um game E que ele é muito bom Sério, isso é incrível Só que também existem algumas empresas Que se aproveitam do amor que nós, pobres fãs Sentimos por alguma obra Para lançar um joguinho porcaria, mal feito Zoado, feito com troco de pinga E tenta empurrar esse negócio igual abaixo dos fãs Para conseguir aquela graninha fácil Em cima da nossa paixão É triste E pensando nisso, se prepara Porque hoje vamos falar dos Piores games de anime Só tem tranqueira no vídeo de hoje Mas primeiro, já vai deixando o seu like Para fortalecer porque ele é bem importante Também se inscreve no canal Ativa o sininho E me segue lá no Twitter Ok? Então sabendo disso Vamos parar com a enrolação E vamos logo pro vídeo Isso, vamos parar com a enrolação E vamos logo pro vídeo Fala galera Eu sou Biel Maximoff E você está no Viajante Galáctico E o seguinte Naruto, o Mark Chronicles Acho que esse aqui é de longe Um dos games mais obscuros do Naruto E não é pra menos O primeiro, o Mark Chronicles de Playstation 2 É um jogo de ação e aventura Bem fraquinho E ele só foi feito pra surfar no hype do Naruto Que estava bombando Tinha tanto jogo na feira Opo, o papo reto né Eu vou falar a verdade aqui A grande maioria de pessoas Jogaram pessoas no Brasil Iam na ferida do seu Zé Comprar o negócio Era tanto jogo, cara Tanto jogo Dragon Ball Dragon Ball Não sei o que Não, não é nem essa questão É jogo Cara, como que existia tanto jogo de Play 2 Cara, era muito E tipo assim Esse foi o Naruto que a gente não jogou Pelo menos eu não joguei No mundo inteiro naquele período O famoso caça-níquel O gráfico dos personagens até que são bem bonitinhos E as cutscenes do jogo são bem decentes até Mas o resto Mano, tudo é muito simples O jogo consiste em missões Onde você deve caminhar pelo mapa E ir até o seu objetivo Que normalmente são pessoas normais Que querem que você derrote um inimigo Faça proteção de alguém ou alguma coisa Ou faça transporte de alguma carga No jogo inteiro É só isso Você andando pelo mapa Caminhando até as missões No meio do caminho Tu é atacado do nada Por um grupo de ninja genérico Tu acaba com eles Chega na missão Bate em alguém Volta pra Konoha Dá uma upada Porque esse game tem elementos de RPG E aí começa tudo de novo Pelas próximas 7 horas É um jogo com pouquíssimo conteúdo E que vai ficar repetitivo muito rápido A gameplay também não é lá das melhores Os personagens são lentos E o combate é bem xoxo E como os cenários são pobres, genéricos e repetitivos Os inimigos que você luta normalmente são os mesmos E você ainda pode avançar algumas missões Sem precisar derrotar esse escabaço Não sobra quase nada de divertido pra se fazer aqui A não ser, é claro, que você ache super divertido Ficar lutando contra babuínos Cala a boca macaco Cala a boca macaco Eu nem tenho muito o que falar de Zumaki Chronicles Pois é um jogo que não tem nada de especial É, perdoa todos os jogos de Naruto Isso aí é monótono O Zumaki Chronicles até ganhou uma continuação Mas isso aqui eu não posso falar nada sobre Já que eu nunca toquei nesse game Mas quem tocou fala que ele teve melhorias absurdas Em relação ao primeiro E que ele é muito superior ao game original Não posso confirmar essa informação Mas eu tive o primeiro Zumaki Chronicles Quando eu era moleque E eu posso garantir pra vocês Que esse game Ele é bem meia boca Yu Yu Hakusho Spirit Detective Ai meu Deus do céu Yu Yu Hakusho é um dos poucos animes Que mais ganharam jogos bons Do que jogos ruins Eu posso citar vários aqui Que são bem legais Mas um que é desgraçado de ruim É ele, jovem Yu Yu Hakusho Spirit Detective Também conhecido como O Yu Yu Hakusho do Game Boy Advanced Jesus amado Mentira velho Olha o estado desse negócio cara Isso aqui é triste É triste isso aqui Não Yu Yu Hakusho Spirit Detective Foi lançado em 2003 Inclusive ele foi lançado Sete meses depois Do lendário Castlevania Area of Sorrow Meu amigo Olha que bando Ele é muito fã de Castlevania Que competente Essa tranqueira aqui É um game de ação e aventura Cara Parece simpsons Que competente Bicho toda amarela É um game de ação e aventura Com elementos de RPG Que adapta os primeiros arcos De Yu Yu Até a luta contra o Toguro Na mansão do Tarukane Aquela luta que o Kuwabara Derrota o Toguro E mano Só olha pra isso O que falar desse treco Que sei lá Que ele tem o gráfico Do Santa Claus Save the Earth Do Playstation 1 Não precisa Isso é visível O jogo tem cenários bem grandes Pra você percorrer Só que Navegar nesse mapa É um burro O level design é muito mal feito O mapa é ridiculamente grande E suas áreas são muito parecidas E como o mapa desse jogo Funciona no estilo Labirinto É muito fácil Ficar perdido no meio do caminho Pois a navegação do mapa É muito confusa Tu consegue se perder Mesmo tendo uma bússola Apontando pra direção Que tu tem que ir E quando eu digo Que o mapa desse jogo É grande meu amigo Bota grande nisso Os meus castelos Do Symphony of the Night Não são nada Comparados ao mapa De Yu Yu Hakusho Do GBA Os caras colocam Um baita percurso Pra tu percorrer E eu nem tô exagerando Tu perde mais tempo Correndo pra cima E pra baixo Nesse jogo Do que matando inimigo Esse game não deveria Se chamar Yu Yu Hakusho Isso aqui deveria chamar De Ronaldo Fenômeno Simulator A única coisa Que tu faz nesse jogo É ficar parando E o combate Cara Olha essa pouca vergonha Totalmente duro E travado Sério Eu me recuso a falar Mais desse jogo Então bora logo pro próximo Antes que a minha visão Me abandone Cara pra mim Game Boy Advance Só funcionava pra uma coisa Cara era só Pokémon Jogar Pokémon Talvez um Zelda É Mas cara Quando você sai um pouco Da Nintendo ali É Cara tem um jogo Que é o GTA Pra Game Boy Advance E cara Esse jogo Negócio que ser O gráfico Negócio que ser pior Que o GTA 1 Cara O dia você vai falar Ah meu Deus Eu só ligo pra gráfico Só que meu irmão Existe uma diferença Pô O soco do cara é assim O bonequinho Vai dar o soco Eu e minha irmã De jogo A gente tem a 2 A gente lembra Como é que era o soco Rotar Foguinho Aham Era um gráfico legal Um gráfico legal O jogo era assim Aí o soco Caio Corre aqui Soco Ele vai rolar o caracinho Cara Mano Continua Sane pra sempre Já tem jogo Jujutsu Kais Esse aqui é o game Mais preguiç Agora acho que tá bonito O do vídeo inteiro E o mais assustador É que essa Faz Faz É um game Da nova geração Isso aqui foi lançado Em fevereiro Agora E olha O estado Desse negócio Olha o menu Do jogo Brother Isso aqui parece Aqueles menus Fullerage Que a gente fazia No DVD style Tá ligado O chapa só tacou A abertura do anime Três opções de jogo E foda-se E no que diz respeito A conteúdo Esse jogo Não tem nada Cara Nada O modo história Do game É patético Cutscene Pra que fazer Cutscene Pega um sprint Do anime E taca no jogo Com uma legendinha Embaixo Que isso Cara A gameplay Então O negócio Aqui é caótico Assim como a maioria Dos jogos genéricos De anime Ele tenta copiar O sistema de batalha Da saga Ultimate Ninja Storm Do Naruto Só que aqui Eles fazem isso Com a bunda A movimentação É esquisitíssima Todo mundo aparenta Ter o peso De uma pena Os combos São ridículos Você pode até mesmo Planar com os personagens Só que não é De uma forma fluida Onde tu dá um super pulo E os personagens Vão caindo bem devagarzinho Enquanto tu vai executando O combo Não O personagem trava no céu Como se ele estivesse pisando No chão Fora que Né É o Itadori voando Cara Que droga é essa E os gráficos É essa maravilha aí O jogo foi lançado Pra Playstation 5 Series X E PC Mais os gráficos De Playstation 3 Dragon Ball Z Blast Limit Que é um jogo de 2008 Consegue ser mais bonito Que isso aqui Só que o mais impressionante É que ainda tem gente Defendendo esse lixo O jogo tá custando 230 reais E tem gente Batendo palma 2024 Se um jogo novo Acabou de lançar Custa mais do que 150 reais Não dá 2024 Um jogo Pra mim os jogos São muito caros Aqui no Brasil Não Muito caros Gorafor 1 Sabe de quando é Gorafor 1 Não o de 2021 2 O de 2021 4 Não 2018 Ele de 2018 Tem quanto tempo? 6 anos Gorafor está 200 reais Na Steam Um jogo De 6 anos Atrás O God of the 2018 Ele tá falando É Tá 200 Qual o nosso Lulas Tá 200 lulas Você é imbecil Porcaria É isso que é O jogo do Jujutsu Kaisen Bastard Dark God of Destruction O anime Super machista Opressor da Netflix Ganhou um game de luta Pra Super Nintendo Em 1994 Ele é uma das coisas Mais melancólicas Que você vai ver Na sua vida Porque Ele é simplesmente Injogável E eu nem tô falando Só da dificuldade Que é muito quebrada Mas tudo nesse jogo Faz com que você Não sinta vontade De jogar isso Por mais de 10 minutos Ao começar Só que a escolha de gameplay Definitivamente Não foi das melhores Eles poderiam ter criado Um jogo de luta padrão Já que Bastard Tem absolutamente Tudo que um jogo De luta dos anos 90 Precisa Que é Personagens carismáticos Mulherada Cavala Ela é gostosa Ela tem um baita De um rapão Espadas Poderes incríveis E muito rock'n'roll Então dava Pra fazer um game de luta Estilo samurai warriors Bem incríveis E muito rock'n'roll Então dava Pra fazer um game de luta Estilo samurai warriors Bem irado Ou então Como Bastard Trabalha muito Com esse lance de Magos Magia E tudo mais Poderíamos ter Um RPG de turno Nos moldes De Chrono Trigger Ou então Um game de Porrada De turnos Como Yu Yu Hakusho Tokubetsu Ren Do Super Nintendo Um game de Bastard Com essa pegada Meu amigo Seria animal Mas não Os caras preferiram Usar a gameplay Do Hong Kong 97 Pra fazer o jogo Do Bastard E os controles São tão zoados Quanto Já que como Nesse jogo Só é possível Atacar o inimigo Atirando nele Cada botão Do seu controle Atira pra uma direção Só que acertar O seu inimigo É horrível Porque ela recebe você Muito rápida E ela fica se mexendo De um lado A tua magia A tua magia Ainda por cima É lenta E tu tem que ter Uma precisão De Clint Barton Pra conseguir acertar O infeliz Tu tem que fazer Uma baita engenharia Pra conseguir dar dano No bot E os gráficos Eles são autoexplicativos Os sprites Dos personagens São bem bonitinhos E detalhados Agora os cenários Meu amigo Eles são um caos Tudo se mexe Mesmo quando Tu tá no chão O chão fica se mexendo E ainda tem um detalhe De que quando Tu troca de posição O fundo do cenário Gira Te dando uma tontura brava Enquanto tu tá jogando isso Ai gira Esse game é estranho E não merece o seu tempo Dragon Ball Z Sagas Mas Biel Como você ousa Falar desse jogo Ele marcou A minha infância Puta que pariu Pior imitação ever Tô nem aí Não é porque você Foi masoquista De jogar isso Por mais de 4 horas Que significa Que o jogo é bom Porque ele não é Pode chorar à vontade Dragon Ball Z Sagas do Playstation 2 Teve uma ideia bem bacana Que é fazer um game Bitter up Com os personagens De Dragon Ball Só que a execução Deixou muito a desejar O game conta as aventuras De Dragon Ball Z Minha nossa senhora Quando o game conta tudo bem certinho As cutscenes são cenas do próprio anime Algumas até foram refeitas Com o traço da época O que é bem legal E ao contrário do que muita gente fala Eu não acho o gráfico desse jogo Uma completa porcaria Na verdade eu sou dividido Eu gosto do gráfico dos cenários do game Que são bem bonitos Coloridos e bem feitinhos Eles são bem detalhados Dá até pra destruir o cenário Que é bem legal Mas o gráfico dos personagens Cara, todo mundo parece boneca inflável Olha a largura do braço do Goku, cara Quer tomar bomba? Pode aplicar Mas Biel, esse gráfico era bonito pra época Não, não, não Esse jogo saiu um ano depois do Budokai 3 Então não vem com esse papinho pra cima de mim, não O gênero Bitter Up É um gênero que eu curto muito Só que ele também é um gênero Que precisa ser feito com muito cuidado Se ele for bem produzido Teremos um jogo Cara, um jogo Que eu joguei muito na minha infância Nesse estilo É Dark Water É o cara com a espadinha quebrada? É, mano Caraca, cara Era muito maneiro É... Aí tinha mulher E tinha o carinha careca Tipo Eu acho que Eu acho que a gente Você jogava isso no emulador, né? Tinha emulador Eu jogava no Felipe, meu primo Aí eu vi o jogo Quando a gente comprou o Super Nintendo Eu tentei arrumar Só que eu não achei a fita Aí depois a gente foi pro emulador E tinha aqueles da época Que tu não conhecia, né? Que era o... Final Fight É, Fatal Fury Fatal Fury Vai não Onde o que é que é que é isso? Isso daí Um pouquinho antes da nossa época Tá É Mas agora se ele for produzido de qualquer jeito O jogo vai ficar repetitivo pra caramba E Dragon Ball Z Saga sofreu muito com isso Os cenários do jogo são divertidos Mas os inimigos são muito pouco variados Nas fases da saga do Sayajinji Você luta contra Sai-Bai Man Só que com cores diferentes Em Namekusei Tu luta contra dois tipos de soldados do Frieza Um com roupa preta E o outro com roupa vermelha Nas fases do futuro Tu luta contra um tipo de robô O Zeta E por aí Tu luta contra pouquíssimos inimigos Tu não jogou Ape Escape não, velho O Ape Escape O bichinho correndo Parece que tava deslizando Mas eles são horríveis de serem executados Então é muito mais fácil Aia Tentando o quadrado Do que tentar uma variação nova É muito mais eficiente, inclusive Fora que o teu personagem É todo travado E a jogabilidade quase não muda Quando tu troca de personagem Goku e Piccolo mesmo Possuem praticamente O mesmo estilo de luta O que é um completo absurdo E a câmera desse jogo Também é muito ruim Ela se posiciona muito mal Na gameplay Olha isso, mano Eu não tô vendo nada Esse aqui é um jogo de Dragon Ball Então é claro Que não dá pra ficar 100% no beat it up Então quando chegamos em um boss O game tenta virar Um jogo de luta Com muitas aspas Mas não se empolga não Já que os combates São tão fracos Quanto nos momentos em beat it up Sinceramente Dragon Ball Z Sagas É um jogo bem zoado Que eu não entendo Por que uma galera Defende ele Como se ele fosse Um Dragon Ball Advanced da vida Esse sim Sendo um jogo Plataforma de ação e aventura De Dragon Ball Muito bom Já o Dragon Ball Z Sagas Ele só é um beat it up Bem vagabundo Sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Esse canal É puro entretenimento Informação Verdade Cara É o canal Com a melhor trilha sonora Que eu já vi no YouTube Com a melhor Edição Edição Tá maluco É muito bom Cara Apesar de eu não ter Jogado esses jogos Realmente Não atrai Eu não sei se na época A gente Na verdade Sim Na época A gente via Com outros olhos É diferente Do que a gente Tá vendo agora Mas Tinha coisas melhores Que faziam a gente Passar um pouco longe Desses jogos Ah é Cara Tipo assim Se você tem o Dragon Ball Budokai Tenkai 3 Pra jogar Ou o Dragon Ball Z O Dragon Ball Z Sabe? Você vai ver o que é o Budokai Tenkai 3 Exatamente Não mano Não tem Bireira O cara tem Muitas coisas Velho Tem uma Fora de coisa Verdade Bom gente É isso Não esquece De ir lá no canal Do Viajante O link tá na descrição P-O-R-FA-V-O É isso Valeu Até a próxima Tchau E galera Antes de sair do vídeo Aqui está O nosso segundo canal O Mais Um Canal É lá que ocorrem As nossas lives Inclusive Aqui ó É a nossa última live Vai lá E se inscreve Get in